A histórica aldeia de Santo Aleixo da Restauração foi o palco da 6ª Maratona Cocheiros, que juntou este ano 180 participantes, dispostos a ultrapassar os exigentes trilhos e desfortar das fantásticas paisagens que esta maratona proporciona. Adivinhava-se mais um grande dia de BTT, pois a Maratona dos Cocheiros desenrola-se por trilhos únicos no perímetro florestal da herdade da contenda. Na Praça dos Restauradores, os participantes iam ocupando lugares na linha de partida. A Praça dos Restauradores, uma praça carregada de história, Santa Aleixo é conhecida como a Aldeia Heroica. Os 180 participantes tiveram 3 opções de percurso, 20 km, 45 km ou 65 km, adivinhando-se 3 percursos magníficos. São Pedro foi generoso após uma semana de alguma chuva. Neste dia brindou a todos com uma temperatura fantástica para a prática da modalidade. A Praça dos Restauradores, uma praça de percurso, parecem quão é básico ou 62 km ou 38 km ou 56 km. Às 9 horas foi dada a partida, arrumando os 180 participantes para mais uma magnífica jornada de BTT. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após percorrer algumas artérias da aldeia de Santo Aleixo, entrava-se nos trilhos. Com 10 km percorrido já se estava no perímetro florestal da herdade da contenda. Hélder Silva dos Superbikes já trazia uma vantagem significativa para os seus perseguidores. Diego González Calderón das Superbices, João Correia da Santa Iria Bike Team e Manelito Silva do BTT Elvas seguiam logo atrás de Hélder, que teve um início bastante forte. Ricardo Pereira do Grupo Despertivo Santa Cruz seguia na 5ª posição, isolado. As distâncias já eram significativas e só se estava no quilómetro 10, mas a exigência do traçado a fazer com que o vasto pelotão se separasse logo nos primeiros quilómetros. Mas tudo era recompensado pelos majestosos trilhos da herdade da contenda pelo 2º ano consecutivo à Maratona de Cocheiros, que realizou-se neste majestoso perímetro florestal. Todos os que estiveram presentes nesta 6ª edição da Maratona de Cocheiros foram mais uma vez uns privilegiados. Todo o esforço tinha-se de gerir, pois ainda faltava percorrer alguns quilómetros de alguma exigência. Herdade da contenda com uma área total de 5.270 hectares, de uma beleza incontornável, considerada como um dos espaços abertos onde existe a maior concentração de veados no nosso país, existindo também uma vasta variedade de espécies. Mais uma vez, estava-se perante trilhos únicos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Cenários únicos com trilhos a condizer foram quilómetros onde é difícil descrever o belo que nos rodeava. O evento que merece um número maior de participantes, pois percorrem-se quilómetros que muito poucos têm o privilégio de percorrer. As imagens falam por si. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Imagens de cortar a respiração é uma constante nesta maratona. Um percurso com subidas longas mas sempre superáveis e descidas longas onde a adrenalina vai ao limite. Um percurso com subidas longas mas sempre superáveis e descidas longas. Os participantes superam como podem cada metro destes soberbos trilhos. Um percurso com subidas longas mas sempre superam. Um percurso com subidas longas mas sempre superam. Eu sou lhe chico Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Este diamante por lapidar Está em pleno Alentejo À espera que, nas próximas edições Sejas um dos privilegiados em percorrer estes trilhos A 5 km para o final da prova, rainha de 65 km, adivinhava-se um final emocionante Pois Diego González Calderón, João Corrêa e Ricardo Pereira, ex-trio, iria disputar a vitória até ao final Em Santo Aleixo da Restauração, os participantes dos 20 e 45 km já finalizavam as suas provas Na prova dos 45 km, Hélder Silva das Superbikes foi o vencedor Hélder que logo de início demonstrou estar muito forte, liderando a prova logo de início Na segunda posição ficou Manalito Silva, do BTT Elvas E na terceira posição, Luís Dias do Axal Na praça dos Restauradores, a cota gotas e uns chegando os participantes das provas mais pequenas E a expectativa era grande para se saber qual seria o vencedor da 6ª Maratona dos Cocheiros Eugénia Afonso dos Centrilhos Castro Verde aqui a cortar a linha de meta A consagra-se a vencedora do setor feminino na prova dos 45 km Eugénia fez aqui o rescaldo da sua prova Vim por participar E ganhou? Sim, ganhei, foi bom O que tal aqui a prova? 5 estrelas, fantástico Sobe e desce, adoro A organização está de parabéns, não falta água Marcação impecável O tempo também ajudou Muito bom, não tenho palavras Neste magnífico palco surgiu o trio nos derradeiros metros Sendo o vencedor Ricardo Pereira do grupo desportivo Santa Cruz Na 2ª posição, Diego González Calderon das Superbices E a fechar o pódio, João Correia do Santa Iria Bike Team O vencedor Ricardo Pereira e o 2º classificado Diego Calderon fizeram o rescaldo das suas provas Foi muito boa Havia um bocado de estradão Mas a paisagem Não falam por si Foi muito bom Fico muito contente por ter ganho aqui Porque vim aqui a homenagear o meu avô Por aqui Há muitos anos E acho que Foi muito bom Foi uma homenagear o meu avô que era residente aqui em Santo Aleixo Vocês estão indo a ter uma costela aqui de Santo Aleixo Mais ou menos é isso E isto, vocês vieram assim por estrelas a prova toda? Eles vieram mais à frente, depois consegui empenhá-los e depois viemos sempre juntos até o fim Mas para o 2º lugar, onde é que vem? Me chamam Diego Calderon É de Palha O que tal é este o tio? Muito bom Me gusta um montão Sobretudo na primeira zona de subida O Pará de Natural Que está cerrado, mantendo os meus companheiros Me gusta um montão Tu ias é à frente, este primeiro Se ias quedava em segundo, porquê? Me pediu o favor de se queria ganar E disse que não me importava João Correia também deixou aqui algumas palavras sobre a maratona Foi bom Vai passar de vez 4º Este é de 3º Ai, também pediu para ser a 3º ou não? Eu não ouvia mais Fechou do percurso? Não, está bonito Muito fixe A entrada na entrada da contenda, chegou a haver lá algum dos animais? Atravessou-se no marco, é? É O que é que se atravessou? Penso que um viável Um viável? Será que é aquele que vamos almoçar ali? Se calhar, se calhar está a fugir Na Praça dos Restauradores viveram-se horas de grande festa Com a chegada de todos os participantes Se calhar, se calhar está a fugir Vamos lá! Vamos lá! Tchau. Tchau. Na Irmida de Santo António foi o local escolhido este ano, onde todos os que foram almoçar repunham as energias perdidas durante a prova. Sexta edição da Maratona dos Cocheiros, mais um ano nota máxima, percorreram-se trilhos onde é difícil classificar a beleza dos mesmos. Pena o número dos participantes não ser maior, pois estamos aqui perante um diamante por lapidar. Esperamos que em próximas edições o número de participantes seja maior, para que possam ser mais aqueles que tenham o privilégio de percorrer trilhos únicos. Tudo isto juntando a uma organização exemplar, que tudo faz para que nada falhe e nada é deixado ao caso. Para finalizar, fecha a entrega de prémios, 20km de escalão 2, até 15 anos. Terceiro lugar, Duarte Contente dos Centro Trilhos Castro Verde. Segundo lugar, Eduardo Gonçalves do BTT Cocheiros. E o grande vencedor foi João Parreira do BTT Redondo. De 20km de escalão 1, até 13 anos. Terceiro lugar, José Galhoz do BTT Cocheiros. Segundo lugar, Tiago Galhano do Galhano Team. E o grande vencedor foi Rafael Rodrigues do BTT Cocheiros. 20km femininos. A vencedora foi Madalena Mataloto do BTT Redondo. Meia Maratona Setor Femenino. Terceiro lugar para Isabel Horta do BTT Casa do Povo da Salvada. Segundo lugar para Rafaela Barreto. Os Paribibes BTT Casa do Povo de Nossa Senhora de Machede. E a grande vencedora foi Eugénia Afonso dos Centro Trilhos Castro Verde. Meia Maratona Masculinos. Terceiro lugar para Luís Dias do Assal. Segundo lugar para Manolito Silva do BTT Elvas. E o grande vencedor foi Hélder Silva da Superbikes. Espero, queria, queria, queria ver esta vitória à minha filha e à minha mulher que faz anos hoje. E eu perco muito tempo para isto e então é para ela. Vou agradecer a todos e a toda a minha equipa. E meus amigos. Maratona Masculinos. Terceiro lugar para João Corrêa do Sant'Iaria Bike Team. Segundo lugar Diego González Calderón da Sportbices. E o grande vencedor foi Ricardo Pereira do Grupo Desportivo Santa Cruz. Esta homenagem é para o meu avô que ele morava aqui. Morou aqui durante muitos anos. Já faleceu. E então eu fui os 200 quilómetros para vir aqui para tentar fazer uma homenagem. E em liberação dos meus dois colegas que me deixei classificado, consegui fazer esta homenagem. Obrigado a eles. Obrigado a eles.